Ela nem olhou pra mim, ela nem olhou pra mim, a história dessa música é uma história muito engraçada, eu pegava o ônibus, todos os dias ela pegava o ônibus junto comigo, mas nunca olhou pra mim, nunca me deu bola, e eu dizia comigo mesmo, sabe, com meus botões, um dia eu vou pegar essa gatinha linda, maravilhosa, mas essa música foi um grande presente que ela me deu indiretamente, vendeu um milhão de cópias, no próximo vídeo eu conto pra vocês outra música, outra história, outra canção, ok? Ela nem olhou pra mim, mas vai olhar, com certeza. Ela nem olhou pra mim, ela nem olhou pra mim, passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim, passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou E ela nem olhou pra mim, mais uma vez, passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim, passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim, Fiquei no grande amor Esperei o dia inteiro Tomei até banquicheiro Parecendo um sonhador Eu te vi na euforia O coração de alegria Vibrou mais que mandolim Chegou perto uma princesa Coroada de beleza E nem sequer olhou pra mim Chegou perto uma princesa Coroada de beleza Nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Agora com você, velho Ela nem olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Repete! Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Quando quem guarda lembrança Abraçando a esperança Confiei no grande amor O dia inteiro Tomei até banho de cheiro Parecendo sonhador Passei horas no espelho Passei horas no espelho Eu te vi na euforia Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Olhou pra mim Ela nem ligou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro E ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Me arrumando o dia inteiro Ela nem olhou pra mim Passei horas no espelho Ah, se bora moçada Segura a pisada Só nós arrumada Só nós antonada